O que é mais? Olha o frogzinho Come, olha lá Ui Bom? Salgadinho Deixa eu ver Mostra Eca Eu tô olhando pra trás Tá tremendo tudo O frog não tem ossinho não? Deixa eu ver, pera aí Tamanho do bicho Eca E um boró aqui É muito bom Come em meio o boró Deixa eu ver como ele é no meio Só casquinha Eu estava em meio Alô, no bar Tá comendo muito rápido Vai passar mal depois O que falta aí? Morozão É, Canem? Tipo o ovo O ovo mal passada? Não, obrigada Não, obrigada Comeu, eu vou embora Então eu vou embora Comeu, eu vou embora Beleza Eu vou embora Vem embora Os jumpscarei O que é isso?